E aí galera do Linha de Fundo, aqui é a Mariana, colunista do Flamengo. Eu sou a Cássia, colunista dos esportes olímpicos. E aqui a gente está para mais uma etapa do aquecimento olímpico. A gente entrevistou a Agatha e a Bárbara. Você pode acompanhar a entrevista completa no dia 6 do site. E aqui está uma prévia do que a gente conversou com ela. Eu comecei a fazer vôlei de praia quando eu tinha 10 anos, então eu comecei a fazer escolinha e desde então eu me apaixonei. Eu comecei junto com meus irmãos e na época tinha muitas crianças também junto, então tinha um grupo bem grande, então acho que ajudou bastante essa socialização, interagir com outras crianças, fazer amigos e isso foi uma das coisas que me fez me apaixonar pelo esporte. E aí desde então eu continuei. A Agatha, a gente teve histórias diferentes. A Agatha começou no sul e ela começou na quadra. Eu comecei com 10 anos na quadra, eu joguei até os 20 e depois eu migrei para o vôlei de praia. A gente sabe que o clima no Rio é muito complicado, porque às vezes é muito quente e aí tem, assim, é muito complicado aqui e só quem vive conhece como é realmente. Vocês acham que é uma vantagem ou que não faz diferença já treinar aqui e já saber como é que funciona isso? Ah, eu acho que de certa forma é uma vantagem, né? Eu acredito que normalmente os times internacionais, eles tenham uma capacidade de adaptação rápida pelo fato de também já jogarem vários turnês ao redor do mundo. Então assim, bem ou mal, o atleta acaba tendo que se adaptar muito rápido. E também acredito que muitos atletas vão vir pra cá um pouco antes pra começar a treinar e saber como é que é. Mas eu acho que o fato de você já ser de casa e você realmente ter o hábito de treinar todos os dias, você realmente conhece os detalhes, né? Que nesse caso, eu acho que quanto mais informação você tiver, quanto mais conhecimento você tiver, vai te ajudar. Agora, não é uma condição determinante, não é uma condição assim que, ah, isso é o que vai fazer a gente ganhar jogo. Não, eu acho que a gente tem que saber, isso é uma das coisas que a gente pode aproveitar e pra que isso seja vantajoso pra gente. Mas que o trabalho vai ter que ser 100%. Eu falei de praia, ele é muito querido por brasileiros, né? Principalmente cariocas. E com a iniciativa do projeto da Marinha, ou Prolim, foi possível um apoio pra treino, estrutura e afins. E a CBV com o centro de treinamento lá em Saquarema. Com essa atenção que estão dando maior ao esporte, como pode se tornar um legado pro vôlei de praia. Olha, eu espero que, sinceramente, assim, passando os Jogos Olímpicos, que todo esse apoio que você comentou continue. Porque o importante é que continue, que a gente forme novos atletas, né? Que os atletas de base tenham esse apoio e que não sejam só os atletas do alto rendimento. Porque eu tenho certeza que muitos talentos se perdem porque não tem um apoio no início, e a vida do atleta é até uma vida difícil. Muitas vezes, se você não tem um pai e uma mãe pra te ajudar, você não consegue seguir porque no esporte você precisa viajar pra competir, você precisa de um material específico, né? Então, no vôlei de praia é até mais simples, né? Uma rede, uma bola, né? Na praia, né? Uma coisa mais, teoricamente, mais simples. Mas, mesmo assim, precisa de estrutura. Porque você precisa ter uma equipe, você precisa pagar ela, você precisa ter uma boa academia, você precisa viajar pra competir, você precisa se alimentar bem, né? Você tem que comprar suplemento. Então, realmente, a parte financeira é muito importante em qualquer esporte. No vôlei de praia não seria diferente. Então, eu espero que depois as Olimpíadas continuem, sim. Eu acho que vai ficar o legado da população conhecer mais os esportes, né? Saber quem são as pessoas que jogam, os atletas que irão jogar, acho que vão se tornar ídolos, sim, porque vão estar na televisão, todo mundo vai estar assistindo. E eu espero que aí se torne referência e que mais pessoas gostem, né? Simpatizem pro esporte, comecem a praticar. Eu acho que esse pode ser um dos maiores legados que pode acontecer pro povo brasileiro, é o amor ao esporte crescer cada vez mais nas pessoas. Porque o esporte muda as vidas, muda a vida das pessoas, com certeza. Tchau, tchau.